Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aqui aos 17 mil inscritos. Enfim, mano, dá aquela moral, ajuda demais o canal a continuar atrasando vídeo, continuar atrasando live, muito, muito, muito conteúdo todo dia pra vocês, beleza? Beleza? Enfim, na moral, dá aquele apoio, se inscreve aí e já comenta aqui embaixo um outro reactzinho, beleza? E já, mano, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final, vocês não vão se arrepender. Hoje a gente tá aqui pra mais um rap do Lex Clash. Mano, Lex, é nóis, mano. Cara, é mito, mano. Aqui a gente só traz os mitos, né? Então a gente tá aqui com o rap do Yami e da Charlotte do Black Glover. Mano, amo o Black Glover. Saiu o último episódio agora que eles meio que vão dar uma pausa, né? Tá ligado? Eles vão dar uma pausa, foi o episódio, tá até com ele aberto aqui, ó, 170. Mano, quase chorei, mano. Asta dominou o demônio lá, enfim. Quero o rap do demônio e do Asta agora, mano. Quero só ver, hein? Quero só ver porque a história do demônio e do Asta também é muito bonita. Enfim, somos diferentes, Lex Clash, Feche, Ada. Eu acho que já falei demais, né? Me segue no Instagram, segue nós aí, se inscreve no canal e bora lá reagir essa delícia, né, mano? Vamos ver qual é a desse rap lindo e maravilhoso. Mas se é do Lex e de Black Glover, aqui, ó, é uma delícia. Então bora lá! Ajude o nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. Eu me sentia só nessa escuridão Mesmo sem ver, era guiado pela sua mão Você vivia presa, eu vou te libertar Países não vão mais se segurar Os amigos olham e acham que a gente não combina Não conhecem você do jeito que eu conhecia Eu fico contente, somos diferentes E talvez por isso tudo é tão bom entre a gente Você continua tão linda como daquela vez Em meio a rosas e angústias foi que eu te encontrei Tipo a princesa de um conto, então eu te libertei Eu não sou príncipe não, mas sei que eu te encantei Porque pra mim você é bela, mas não é só isso Você é forte pra lutar contra qualquer destino Sempre seguiu em frente, dependente do perigo E quando fardo forte, mas sabem que eu tô contigo Eu nunca fui boa pra falar do que eu sentia Sempre fui forte, mas contigo minha pose sumia Quero você do meu lado, mas nunca sumia Meu coração grita alto, mas a voz não sai Mesmo que ninguém aprove eu não vou me importar Não digo pro que pensam e nem para o que vão falar Então podem falar, então podem julgar Ninguém vai tomar seu lugar Os amigos olham e acham que a gente não combina Não conhecem você do jeito que eu conhecia Eu fico contente, somos diferentes E talvez por isso tudo é tão bom entre a gente Os amigos olham e acham que a gente não combina Não conhecem você do jeito que eu conhecia Eu fico contente, somos diferentes E talvez por isso tudo é tão bom entre a gente E eu com cigarro na boca e uma bebida Sentado olhando pro céu e pensando na vida Eu sempre fui desajeitado E olha quem diria Seus olhos brilham mais do que qualquer estrela brilha Atrapalhado eu nunca fui tão bom pra notar As coisas que dizia, me deixava no ar Você sabe que é a rosa mais bela do reino Meu trevo da sorte é seu carinho que eu treino Tivemos os tempos difíceis sempre a lutar Todo mal eu expulso ao pisar no nosso lar Eu achava que seria difícil te alcançar Mas você sempre fazia questão de me esperar O nosso primeiro encontro eu sei que foi difícil Afinal pra falar contigo eu sentia vergonha E mesmo sem eu perceber saia um sorriso Você sempre trouxe meu verdadeiro eu ator E mesmo se eu cair sinto que posso levantar Ergo minha mão pois sei que a sua vai me alcançar Mesmo ferido sei que ainda posso caminhar Porque tenho teu ombro pra poder me apoiar E mesmo se eu cair sinto que posso levantar Ergo minha mão pois sei que a sua vai me alcançar Mesmo ferido sei que ainda posso caminhar Você sempre vai me apoiar Os amigos olha e acham que a gente não combina Não conhecem você do jeito que eu conhecia E eu fico contente, somos diferentes E talvez por isso tudo é tão bom entre a gente Os amigos olha e acham que a gente não combina Não conhecem você do jeito que eu conhecia Eu fico contente, somos diferentes E talvez por isso tudo é tão bom em ver a gente Você sabe Lex Flash É isso aí, só vem com a gente Só vem com a gente, claro A nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar Caralho, mano, que delícia, velho Mano, só tenho a... curti demais, mano Lex Flash Galera, esse rap tá insano, o rap do Satoru Gojo Mano, sensacional Pela errada Mas enfim Gente, Lex Flash com a Ada Cara, sensacional, mano Eu sinceramente, na primeira olhando assim por fora Tipo, eu falei, cara, não vai ser muito bom Eu gosto do Yami Charlotte já não é muito É um meio que alívio cômico, alívio romântico No Black Glover com o Yami Que é todo fortão e metida, né Enfim, cara Por isso que a gente tem que escutar, mano Antes de julgar, tá ligado Porque, mano, totalmente o contrário do que eu achei Foi sensacional, casou muito bem A voz do Lex Flash com a Ada Assim, ó, mano Sensacional, mano Não tem o que dizer, eu tô arrepiado Enfim Espero que vocês tenham gostado Lex Flash, Ada é nóis, mano Se inscreve no meu canal, mano A nobreza vem de dentro É um ato de ajudar Deixa o like, compartilha Se inscreve se tu gostar desse react, mano Enfim Então deixa o like Se inscreve aí Lembrando, a gente tá chegando aos 17 mil Então dá aquela moral, né Aquela força É nóis Então é isso Deixa o like Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau